Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou trazer as atualizações do meu setup, galera. Galera, passou muito tempo e eu não gravo vídeo já tem um tempo e eu resolvi fazer porque eu mudei muita coisa nesse setup. Ainda tem algumas coisas pra mudar, né? Mas eu falei, cara, eu não posso deixar os inscritos sem vídeo durante muito tempo. Então, assim, eu tô aqui no meu setup e vou mostrar pra vocês todas as modificações que eu fiz durante esse tempo. E aí é por isso também que eu não tinha gravado nada pra vocês durante todo esse tempo e ainda tô finalizando porque algumas coisas vão mudar nas próximas semanas. Então fica ligado aí no canal porque vai rolar mudança. Beleza? Bom, vamos logo lá. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa seu like, cara, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que eu já fiz aqui. Opa, quase que apareceu ali alguma coisa. Mas se inscreve e dá um like aí, cara. Você vai me ajudar a estar divulgando o meu canal, né? O canal vai crescer e aí a gente vai poder estar trazendo mais vídeos pra vocês. Beleza? Já vamos aqui mudar. Deixa eu mudar aqui a minha câmera. Agora eu vou girar. Estou passando aqui por esse outro PC, né? Essa aqui é a minha segunda máquina. Na verdade eu montei pra minha esposa estar jogando junto comigo. Eu já mostrei ela no outro setup. Ela continua aqui. A configuração é a mesma. Não mudei ainda. Mais pra frente vocês vão entender o que vai acontecer com essa máquina. Minha esposa continua jogando, mas agora menos, né? Ela tá com pouco tempo pra jogar, mas ela vai sofrer algumas modificações. Nesse setup aqui eu tenho duas caixinhas da Logitech de som. São caixinhas boas, cara. Eu não quis gastar muito dinheiro com caixinha. Mas é legal ter, né? Só pra dar um design legal na mesa, etc. Se você quiser ouvir uma música ou não. Deixa eu diminuir aqui o volume do meu outro PC. Aqui a gente tem um kit de teclado e mouse da Logitech também. Simples, básico de escritório, sem fio. É bom porque ele é bem compacto, bem pequenininho, bem levinho. Dá pra ficar legal, dá um visual clean na mesa, tá vendo? E a gente ainda tá pecando um pouquinho na questão do cable management. Olha, de baixo, cheio de fio. Enfim, mas a gente vai tá tratando. Eu vou comprar umas canaletas pra colocar debaixo da mesa. E aí vai tá organizando aquela fiarada toda. Mas atrás da mesa, ó, eu passei uma fita LED pra poder ficar com visual legal, né? Afinal, o LED dá muito FPS, né? Há quem diga que dá uns 15 FPS, tá, galera? Caô! Aqui em cima tem um violão, né? Eu tenho dois violões aqui. Eu vou mostrar o outro daqui a pouco. Um quadrinho onde a gente coloca... Eu vou mostrar rápido, porque tem algumas coisas pessoais ali. Aquele quadrinho eu uso pra colocar as contas, né? Afinal, a gente tem que pagar as contas. E aí tem que colocar, ó... Todas as contas. Aqui eu coloquei um... Isso aqui é uma adaptação, tá? Só pra falar a história dessa mesa. Essa é uma mesa em L. Só que eu desfiz o L da mesa e transformei ela numa bancada gigante. E aqui eu tinha um outro andar. Depois eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Que o outro lado do L tinha uma prateleira e eu acabei com a prateleira. Isso aqui virou um suporte pra fone. Esse aqui é o fone da minha esposa, ó. É um Pulse, tá? É aquela linha da Pulse que é cheia de Getty Getty, rosinha. Bonitinho, né? Ela comprou esse fone. Aqui a gente tem um apagador, né? Um apagadorzinho com as canetas pro quadro. A minha internet, né? Eu tenho uma internet hoje de 50 MB aqui em casa. Tá me atendendo bem. Quase não cai, galera. Pelo menos aqui em casa. Em casa cai algumas vezes, mas assim... Ultimamente quase não tem caído. Melhorou bastante a internet aqui. Bom, aqui eu tenho um controle branco do Xbox One. Justamente pra ela poder jogar. E aqui eu tenho um controle preto. Que eu jogo também no controle do Xbox. Jogo muito jogo de... Opa, eu falei Xbox One, né? Xbox 360, desculpa. Eu jogo muito jogo de futebol. Então assim, só no controle que rola, galera. Então eu comprei esse controle sem fio também. Do Xbox 360. Com um receptorzinho sem fio. Wireless. Pra gente poder estar jogando. Continuando aqui, galera. Eu tô com essa plantinha aqui. Que eu achei que fica um design bem legal. A plantinha ali. Um verdezinho na mesa. Com esse contraste do preto com o verde. Acho que fica bem show de bola. Beleza? Bom, agora vamos entrar aqui no meu setup mesmo. Aqui temos um teclado. O Oreo. Agora eu já fiz vídeo desse teclado. Se você ainda não assistiu. Tem o cartãozinho aí. Que você pode estar clicando e assistindo. Tá? Também temos um mouse. O Oreo. Também. Da Multilaser. Cara, tem gente que não gosta. Mas pra mim tá atendendo legal. Futuramente eu devo estar pegando um outro kit. Vou estar mudando. Passando esse kit pra outra máquina. Então, tá com os dias contados. Não sei se agora ou ano que vem. Vou estar fazendo. Mais um kitzinho de duas caixinhas. Da Logitech. Pra dar um designer legal. Tá? Eu gosto muito dessas caixinhas. Bom, aqui tá a minha tela. Que é um... Na verdade é uma TV. De... 32 polegadas. Tá? E eu tô aí jogando GTA. GTA. Como eu falei ali atrás. Você vai ver que... Eu tô pecando um pouco no cable management. Né? Na organização dos cabos. Então assim. Eu preciso melhorar essa organização. Tá? Aqui em cima. Estão os meus quadrinhos. Eu gosto muito de Breaking Bad. Quem me conhece sabe. E aí eu achei esses quadrinhos do Breaking Bart. E achei interessante. Colei aqui. Aqui em cima. Eu tenho os meus bonequinhos. Tenho Coringa. Cara. Eu sou muito fã do Coringa. E aí eu encontrei numa viagem que eu fiz. Um Legozinho do Coringa. Com esse helicópterozinho aqui do lado. Comprei, cara. Tava muito baratinho. Eu comprei. Um copo do Star Wars. Não sei se dá pra ver. Mas é do Darth Vader. É alguns bonecos dos Minions. Personagens. Mario. Esse pessoal todo aí. O Johnny Bravo. Aqui a gente tem... A caneca do Breaking Bad, galera. Olha que show. Ganhei de presente. Do dia dos namorados. Da minha esposa. Pô. Gostei muito dessa caneca. Ela reclama que eu não bebo na caneca. Ela virou enfeite a caneca. Pô, cara. Mas... Vou te falar. É mais enfeite do que... Do que... Pra beber, cara. Isso aqui é um troféu em tantos. Né? Breaking Bad é show de bola. Bom. Agora vamos pro... Ah. Aqui, ó. Temos um violão de 12 cordas. Eu sou músico. Então também toco violão. Tá? Até então, galera. Poucas modificações no setup, né? Agora que tá, ó. Olha que top. Eu ganhei esse gabinete. É o Storm Scout 2. Da... Cooler Master. Né? Então, assim. Eu ganhei do meu primo. Né? Ele tava fazendo upgrade no PC dele. Perguntou se eu queria ficar com o gabinete. Eu gosto muito desse gabinete. Gosto muito de gabinete branco. E aí, aqui dentro, ó. As minhas placas não mudam. Eu continuo com uma GTX 960. Né? Minha configuração não mudou. A configuração tá aí na descrição. Beleza? Mas tem essa janelinha de acrílico, cara. Que eu me amarrei. Botei alguns LEDs lá dentro. Uns coolers. Um LED. Não sei se dá pra ver, ó. Tá ali. E coloquei aqui na frente também, ó. Tá vendo? Dá um design bem legal. Cara, e aí o contraste do verde com o roxo. Lembra muito Coringa, galera. E assim, lembra que eu falei que eu gosto muito? Eu curto muito Coringa. Tá aqui ele, ó. O nosso Coringão aqui, ó. O verde com o roxo, pô. Mexe comigo, cara. Fica muito top. E aí, galera. Esse é o visual do setup, ó. Esse é o visual do setup, né? Tem muita coisa pra mudar também. Muita coisa pra mexer. Mas, no geral, cara. Tá ficando legal. Eu vou fazer um upgrade na minha máquina. E aí, as placas que estão nessa máquina. A placa-mãe, processador. Vão todos pra essa máquina aqui. Que é a máquina que a minha esposa tá usando. Esse gabinete é o meu gabinete antigo. Né? E aí, eu vou fazer um upgrade legal. Eu vou pegar uma placa de vídeo melhor. Só pra poder tá colocando uma placa melhor aqui. E aí, ela vai poder tá jogando legal comigo. Assim que ela estiver podendo jogar, né, galera? Bom, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se inscreve no canal. Tá? Você vai tá me ajudando muito. Ah, não falei aqui, ó. Meu fonezinho, Pulse também. Tá? Eu tenho um vídeo desse fone. Esqueci de falar, cara. Que isso? Como é que eu... Eu jogo com o fone. Normalmente, eu jogo com caixinha, tá? Eu tô jogando ali GTA. Não tem ninguém em casa agora. Eu tô jogando com a caixinha de som. Mas quando a galera tá dormindo, então... Quando a minha esposa tá estudando aqui no escritório, eu jogo com o fone. Vou tá colocando também o microfone condensador aqui em breve, tá? Pra gente poder tá fazendo live. Uma webcamzinha também. Pra poder tá rolando uma live. Assim que eu tiver com as placas desse PC, eu vou fazer uma live montando o PC. Desmontando esse e montando o novo PC. Beleza, galera? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo simples. Um vídeo só pra mostrar as atualizações. Como mudou de um tempo pra cá, né? Se você não viu o meu vídeo do setup anterior, eu vou deixar também no cartãozinho aí pra você poder tá vendo. Tá? Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. E deixa seu like que você vai tá me ajudando muito. Valeu, galera. Um forte abraço. E tchau, tchau.